O Rio Oceano de sonhos azuis que brotam em mim Águas que correm nas veias, no peito, levando a semente do amor Seiva repleta de vida, acende a caldeira, paixão preparou Pra pulsar, renascer, faz crescer a florzinha, ativa, incendeia, faz tudo girar A miragem da lua insinua uma dança, menina, que o sol ensaiou Pra provar que o mundo só é mundo, o oceano só é vivo Se o Rio desaguar, na viagem até seu destino Coração menino, mensageiro do mar Coração menino, mensageiro do mar Oceano de sonhos azuis que brotam em mim Águas que correm nas veias, no peito, levando a semente do amor Seiva repleta de vida, acende a caldeira, paixão preparou Pra pulsar, renascer, faz crescer a florzinha, ativa, incendeia, faz tudo girar A miragem da lua insinua uma dança, menina, que o sol ensaiou Pra provar que o mundo só é mundo, o oceano só é vivo Se o Rio desaguar, na viagem até seu destino Coração menino, mensageiro do mar 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 Frio, o mar Por entre o corpo, fraco de lutar Quente, o chão Onde te estudo, te levo a razão Longa noite e só o sol Quebra o silêncio, madrugada de cristal Leve lento no fiel E este vento que te navega na pele E pede-me a paz do teu mundo Louco, livre, assim sou eu Um pouco mais Solta-te a voz Lá do fundo Grita, mostra-me a cor do céu Se eu fosse um dia o teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia o respirar E tu o perfume de ninguém Se eu fosse um dia o teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia o respirar E tu as minhas mãos também E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia o esse E eu fosse um dia o que eu fiquei Se eu fosse de aquele mil noh E um dia o seu luque E tu as minhas mãos também E tu as minhas mãos também E weighed as minhas mãos também Toa estrela